Fala aí pessoal, mais um vlog aqui pra gente, pro canal E dessa vez a gente saiu de Curitiba e tá descendo o mapa agora E com o destino certo a gente tá indo pra Bombinhas Só que a gente parou aqui em Balneário Camboriú porque eu ainda não conhecia ainda E a gente vai almoçar aqui e depois partir pro hotel lá de Bombinhas Pra aproveitar o dia amanhã, então o vlog de hoje vai ser Camboriú e Bombinhas Beleza? Vamos nessa A gente tá almoçando aqui num restaurante Restaurante Oficina do Sabor, a gente vai experimentar um mix de churrasco aqui Pra três pessoas E detalhe né E detalhe, é um ambiente bem gostoso aqui Ventinho aqui da orla Bem tranquilo, bora comer Tô brocado E detalhe, é um ambiente de churrasco aqui no canal Chegamos aqui na pousada Pousada Bom Mar Bem bonitinho o quartinho, ó Bom Mar É Bom Mar ou Bom Mar? Feio Aí ali tem meio que um closet Bem limpinho Bem legal E aqui a suíte E aqui a suíte Música A gente chegou aqui na Praia de Bombas, que fica na frente do nosso hotel E eu aproveitei pra fazer um voo aqui na Praia de Bombas Muito bonito aqui os lugares, como vocês viram aí que eu fiz umas imagens Tem cada casa bonita pra alugar, cada pousadinha bonita Então vale a pena conhecer aqui E é isso, a gente vai conhecer um pouquinho a cidade, explorar um pouco por aqui, jantar por aqui E amanhã a gente vai conhecer a Praia da Lagoinha Que é conhecida por ter uma água bem cristalina E subir o Morro do Macaco É a intenção né Mas eu já fiz um sobrevôo show de bola aqui Espero que vocês tenham gostado Partiu! A gente veio agora jantar aqui no restaurante Mamma Mia Segundo o rapaz lá do hotel disse que esse aqui é um dos restaurantes mais tradicionais daqui E parece ser muito gostoso mesmo, a gente tá vendo os pratos aqui e tudo mais É isso aí, vamos experimentar aí que tá lotado A gente pegou até uma fila aqui, mas a gente já é o próximo Ah, peraí, deixa eu dar uma aplicativa aqui Vou experimentar agora Fala aí pessoal, bom dia bombinhas E já tomamos café da manhã reforçado aqui nessa pousada Muito gostoso, já recomendo pra vocês Partiu, vamos conhecer a Praia da Lagoinha Ah, e detalhe, a previsão de hoje tava pancada de chuva e o sol tá lindo Então vai ser show pra gente Estacionamos o carro aqui e o acesso é bem tranquilo É bem fácil chegar aqui e o estacionamento é 20 metros da Praia da Lagoinha Olha onde a gente tá Já pegamos E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Olha que legal, todo mundo vendo os peixinhos aqui na beira, tem água bem cristalina, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. O que é isso? A dica daqui é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A partir de agora? O que é isso? 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 Vamos! O foco, fé e força. Esse aeróbico aí, está pesado. Minha panturrilha tá fritando já, pra você que acha que é frescura vem aqui, vem aqui mas vale a pena. Tamo chegando, tamo chegando, tamo vim ali já ó. Chegamos. Segundo Rafael a gente fez em 30 minutos. 31. Fiz em menos né, porque eu cheguei antes. Fiz em menos né. Tá, a gente já fez em 29. Menos de meia hora, campeão. Caramba, olha aqui, lindo. Você consegue ver 360 graus na cidade inteira. Faltou só bateria pro drone, mas não precisa não. Tá muito alto já. É. Música Infelizmente o sol tá atrás das nuvens. E assim dá pra pegar uma paisagem bonita lá de cima. Chegamos aqui embaixo. O engraçado ó, é esse bequinho aqui ó. É o único que dá acesso a trilha do Morro do Macaco e da Tainha. Olha como é. Legal né. De volta pro hotel. Muito cansativo o dia de hoje. Então já vou fechando o vlog por aqui. Se vocês gostaram, lembra de se inscrever no canal aí. Faz tempo que eu não peço pra vocês se inscreverem. Então se inscreve no canal, dá o joinha aí, dá o like no vídeo se vocês gostaram das imagens. E até o próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu bombinhas. Fui. Tchau. 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 Tchau.